O que o Caio estava falando agora o driblou, bateu para o gol! Gol! Messi! Gol da Argentina! E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? Você vai pintar? Vai desenhar? Fala aí pra mim, rapaz! Conta pra mim o que você vai fazer. E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí, Xuxu... E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí E aí... 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 E aí...